Saudações literárias a todos. Eu vou ler duas reflexões do livro sozinho, mas não só, do escritor Pomone Villanova. Logo depois, Moisés Cudimoena irá traduzi-las em Kikongo. Reflexão 225. Saiba suportar. Você pode até se cansar, mas nunca deve desistir. Enquanto houver espinhos, saiba suportar a dor. O sofrimento faz parte da escola da vida. Reflexão 275. Pensar positivo para a vida. Quem é positivo, olha a vida sempre pelo lado do bem. Torna-se imune contra pensamentos negativos. Muito obrigada. E agora é com você, poeta Moisés Cudimoena. Salvações artísticas a todos presentes. Eu sou Moisés Cudimoena, secretário nacional do Chá da Vida em Angola. Vou traduzir em Kikongo as ricas reflexões ecumônicas que acabamos de ouvir na voz da Louvega. Zaya Zindalala. Olenda kalawa yoya. Kantzi, kuyambola nuanakoa. Zindalala munampasi, kanaile vozi kwa manene. Empasi, laonga ziku tulonganga munazingu. Batikila zingu, muntila ya mbote. Ndiyo na kune yetima wafuwa maa. O batikila ange zingu, muntila ya mbote. Ediyati, dikunsadi sanga, mulembi yima enginu zandi. Mginu za upumo na vilanova munankanda ndi, ukaka, kantzi, keumosiko. Ntondele.